Salve, salve galera da Queda Livre Lênar Pantal já pra mais um saltinho, domingão de sol E eu aqui com mais uma maluca querendo se jogar do avião A Thaís já tá toda amarrada aqui, acompanhada pelos pais Vamos lá falar com ela E aí menina? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Toda amarrada aí, pronta pro salto? Prontíssimo É isso, quem foi a ideia? Presente, o que foi? Pedido? Meu presente pra mim mesmo Ah é? Aniversário? É Quando? Daqui uns 20 dias Não, dá um azar hein Vamos lá, me apresenta a família aí Minha mãe Mais uma Vamos saltar mãe? Não, pro próximo eu tô com a minha água E aí menina? Sim Vamos embarcar? Bora Vamos lá Calma aí, calma aí Gente Eu vou ser agachado na porta Já avete compaixinho? Vamos? Vamos... Vamos... Vamos Ai, calma aí Vamos! Vamos lá! 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 Vamos lá!